Fala aí pessoal, beleza? Leandro aqui com mais gameplayzinha de The Isle, estamos aqui no prelude tentando crescer meu ult aqui, mas está difícil, morrendo de fome já, não consegui achar os bots, vamos ver se a gente consegue criar um grupo grande de ult aí para a gente sair caçando aí, quem sabe um Rex, tem que sonhar alto né, e tentar não morrer no processo. Pessoal, obrigado para quem está inscrito no canal, quem não estiver se inscreve e dá essa moral para nós, se puder comenta, compartilha e dá o like maroto aí para fortalecer o vídeo e o canal, vamos para o vídeo, vamos tentar crescer essa barata aqui, valeu. Eu acho que você jogou comigo, só que você era igual eu, era tão assim, mais ponderado. É um vírus é nesse clã, os caras ficam tudo loucos. Não, é que quando sai, solta tudo. Quando se descobre. É o que está muito quieto aí, eu não saio do clã. Esses caras são faras, é de invenção. Tem trike no gêmeo? Tem. Boa sorte. Eu não quero nem saber de trike, ultimamente só estou morrendo para essas tragas. Eu matei dois ontem. De Uta? De Rex? De Rex, não, de Spino na real. Eu gosto de matar herbívoro. Eu gosto de matar herbívoro, porra. Eu estava em tela, desgraçado, os trike me atacaram sem eu ameaçar, sem nada e me mataram. Eu falei, ah, não é possível. Eu tinha acabado de logar. Tá gravado isso? Ah, mas eu não consegui achar, não sei. Vou ter que procurar com mais calma. Tem até às dez horas da noite para poder achar estranho. Não adianta, mano. Não adianta. Os caras fazem merda, fazem merda e... Não, mas eles estão devolvendo. Eles estão devolvendo. Eles estão devolvendo. Não, resolve sim, resolve sim. Ontem a gente... Me devolveram. Resolvi duas situações com gravação. Eles estão devolvendo sim. Eles devolveram o Siuta aqui que eu estou com ele. O cara do Acro me matou com carcaça. O Rex também. O cara me matou também. O cara devolveu que eu também estava com carcaça. Eles estão atacando muito na carcaça. O pessoal não está muito ligando para esse negócio de carcaça. Umidente novata, pô. É. Ah, vocês mesmo, né, Leandro? Morreram por diálogo, né? Não, foi o Dilo que matou o Torrinho. É. Pô, mas vocês estão longe pra caralho, hein? Tô aqui me pariu. Não, tô falando. Tô falando o Malcom. O Malcom e o XK. Ah, mas a gente chega rapidinho, hein? Até a pouco estamos aí. Eu tô andando aqui meia hora e não consigo enganar vocês. Não vem, não. A gente tá indo até aí. É, não. Fica aí com o Leandro e com o Daniel que é melhor. Posso te falar, é uma merda mesmo. Não brota um bote. O pior é que tá botando o bote assim, mas bota bem no finalzinho. Quase que você tá quase morrendo já. Não, brotou a ava. Não vou correr tarde de ava não. É duas horas. Desisti. Seguindo a viagem. Vento a correr. Pena com a viagem. Não. Eu não tô escutando direito não, Daniel. E agora? Melhorou? Ainda muito baixinho, mas... É só pra você ou todo mundo tá me escutando baixo? Tá normal pra mim. Pra mim tá normal. Não, pra mim também. Às vezes você tem que mudar pra configuração aí. Quer ver que ele me mutou? Não, não. Tô escutando, cara. Só que eu tô escutando baixo, tá ligado? Fala agora. Fala alguma coisa. Alguma coisa. É, tá muito... Muito tipo... Murmurinho, tá ligado? Ah, entendi. Ah, mas aí já não. Ele tá resmungando esse mesmo. É, aparece um resmungo. Sei. É, mas ele fala assim mesmo. Não, o bucho se vira. E olha aí, bucho. Parece que faz esse. Ué, estranho. Canta passarinho, canta. Olha lá na praia tinha uns caras, né, porra. Onde você tá indo, x-caro? Tô indo buscar lá, pô. Buscar o quê? Nos caras. Ele tá vindo pra cá, ô Malco. Ahn... Pô, eu tava indo em você. Se eu soubesse que você tava indo pra lá, não tinha ele em você. Mas vai pra ele que ele tá morrendo lá. Eu tô morrendo. Morrendo do quê? Fome, vai matar nós dois, eu acho. Fome? Fome? Sabe uma coisa que eu acho que deveria ter aqui, manhã? Vem pra cá, que aqui já apareceu dois alas, né? Sabe uma coisa que eu acho que deveria ter aqui? Ahn... O Gino ficar doente, aí tu tem que ficar, tipo, perito sem jogar, se cuidando, tá ligado? Ahn... 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 É um bicho, irmão. É um bicho, irmão. Os caras já falam de tudo pra te matar. Ahn... Na natureza, adoeceu, morreu, filho. Não tem esse negócio, não. É igual um leão com a pata quebrada, já era. Seria interessante... Seria interessante velhice. Isso sim, aí sim. Ahn... Isso sim, é verdade. Não, no Evrima vai ter. No Evrima vai ter. É? Aí vai ficar bacana. Em 2070 vai sair. É, lá até meus netos vão jogar. Mas, é... O ideal no Evrima, se os caras tivessem dedicado a só melhorar esses daqui, e depois criar novo... Tem Ava aí perto de você, Marco? Não, ficou lá pra trás. Tá dentro da distância que você tá. E a fome já sumiu aqui. Ixi, eu levei primeiro o dano. Pera aí, pera aí. Caralho. Um burro também. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui. Vem pra caixa, Sky. Eu vou descer a montanha, não brotou nada em cima, não acredita? Ahn, mas ele brota bastante. Aí Daniel, tem que achar alguma coisa pra comer aí, hein Menor? Ahn, eu tô safe aqui. Cara, que inacreditável. Nenhum bichinho, nada. Nenhum psittacorodromeu. Eu não entendi. Nunca mais eu vou morrer de fome. Eu não tô morrendo. É... Depois que eu vim... Depois que eu aprendi a matar a bot? Ahn, não sei se você quer... Cadê? Quem tá aqui? Eu vou deslogar rapidão e logar de novo, ver se aparece alguma coisa. Tem cabimento não, não tem nada aqui. Mas tava tendo bicho até agora a pouco deitando aqui, cara. Vem mais um dano. A gente acabou de matar um ouro aqui. Trai um pedaço, manda pro wi-fi o pedaço ali. Aí é complicado. Uma ova depois. Acho que ele quebrou a perna. Onde morreu a perna? Tem como alguém me buscar eu? Ah, eu tô trentando aqui, cara. Eu acho que ele quebrou a perna, viu? Será, mofo? Acho que sim. Ele tá parado lá. Então, bora. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tá dando um Z, alguém achou o Z? Não. Isso aí quebrou mesmo, viu? Olha lá, olha lá ele lá. Quebrou a perna mesmo, bora. Não, não quebrou não. Acho que ele tá descendo de boa. O problema é que eu tô... Eu perdi o meu, mano. Ele não quebrou a perna, não. E aí? Então, larga de mão. Ah, que pena. Eu vou ameaçar ele. Ah, oi. Oi, Acrinho. Vem aqui. Me deixa escar. Tô tentando. Vem, Acrinho, vem. Perto de onde eu tô aqui descendo tem um... É. Vem quebrar a perna. Vem quebrar a perna. Vem quebrar a perna. Vem quebrar a perna. Oi, 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 oi. Ah, não quer vim. Ele tá com medo de quebrar a perna. Que pena. Eu achei que tinha quebrado a perna. Ih, desgraça. Pena que a gente não pode atacar no grupo de sete. Ah? Hum? Que? Você falou? Grupo de sete. Que que tem? Aí dava. Ah, se tiver, acho que tá. Nós vamos caçar ou não vamos caçar? Tá, 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 tá. Vou limitar o Fiskar aqui, pô. Nós estamos... Eu vou crescer mais. Eu tô recém lá no grupo. Eu acho que é mais corajoso, hein. É, agora eu tenho mais juízo. E aí, vocês morreram? Não. 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 Mataram o Zacar? Não. Voltei, mano. Ó, AK. Vem aqui até o Paisão, mano. Tá fofinha? Vai morrer, vai morrer. Ó o Hex descendo lá em cima. O LL. Ué, o Hex tava no bote. Ô, Paisão. Eu tô juve do juve, velho. Tem um Hex bem aqui, pô. Tem um Hex bem aqui, pô. Tem um Hex bem aqui. Tá aqui, ó. Um trikezinho pequeno. Aqui no Daniel. E aí? Ó, nós estamos com fome. Vou botar um Ava aqui, mano. Spawnou um Ava aqui no Paisão aqui, rap. Cadê o Juscar? Ô, Daniel, tem coisa ali. Vamos matar ele. Hã? Tem um bicho grande aí, Daniel. É, então. É o trike, pô. Sub. Adulto? Sub. Ah, vamos matar ele. Já deu umas mordidas aqui, né? Já tá bem ferrado, velho. Ele quer me matar, pô. Ele quer me matar aqui. Lógico. Tô logando, hein? Ok. Tô lá em cima. Vocês já desceram? Isso aí eu ganho de uma chifrada dele. Será que eu não sei não, hein? Calma aí. Tem alguma coisa morta aqui, pô. Aonde? No pé dele. Oi? O que que é isso aí? Tem um ouro que eu matei naquela Ava. Falei que tinha um ouro. Opa, eu tava ficando aqui. Acertei. Nossa, velho. Que tenso, mano. Embaçado ficar jubizinho, hein, velho. Tem que imitar. Esse aí vai gastar a stamina dele, dando chute aí. Cuidado, Alco. Não, já mordi e sai com a direita. Eu sou doido. LL. Oi, oi, oi. Vem aqui no paizão. Acabei de dar grow, mano. Vai morrer. Vai cair. Vai cair. O loucão. Tem comida aí, mas... Deixa eles sangrar, deixa eles sangrar. Vamos matar o Ava agora, mano. Não vai não, Alco. Não vai não. Não vai, ninguém vai. Ninguém vai. Não, deixa eles sangrar. Não, deixa eles sangrar. Aí ele não cai, não. Deixa eles sangrar. Entra, entra, entra logo. Aí vocês ficam sabendo. Nós estamos. Sangrar a vontade aí. Ninguém vai mais. O doido é que ele vai cair e morrer lá embaixo. Não vai cair, Malco. Não vai, relaxa. Tá falando no chat aí. Cuidado, Daniel. Cuidado, Daniel. Ó. Ó o que ele se matou. Ele escreveu? Eu falei? Que louco. Pede isso aqui aí. Pode denunciar ele. Não pode fazer isso não. Pode. Que que ele falou? Ele falou, vamos se foder e não vou perder meu track pra outra vagabunda. Ele não perdeu não. Não perdeu pra quem foi Jesus que veio e levou ele. Já bateu. Batei o print dele. Entendeu? Tem que fazer a denúncia desse vagabundo aí. Deu de comer. Ai, que desretardado. Não consigo morder não. Chama a grupo, chama a grupo, chama a grupo. Não consigo morder. Chama a grupo, velho. Calma, calma. Quem é? Rock. Você tá conseguindo, mas ele tá aqui pra mim, ó. Ele tá bem aqui pra mim, ó. Deslogue logo que vai aparecer certo. Tá lá que eu volto. Pô, eu tô com forma, louco. Tá lá que eu volto. Aqui, ó. Como é que é, Chiscar? Aqui, ó. Vem cá, Chiscar. Vem cá. São dois. São dois. Tão subindo. Pô, você viu com vida, fica difícil. Vamo aí, Rock. Eu vou quebrar a perna deles. Vocês vão querer? É na sua direção, paizão. Se tiver carcaça ainda aí. Tem, tem, tem. Então, são dois ou alguma coisa tá perseguindo o Acro? Aqui, ó. Aqui, Chiscar, ó. Dá pra comer, Malco? Aí? Vem, Chiscar. Não dá, não dá. Tem que deslogar, mas não vou deslogar, não. Porque não vai dar tempo. É. Ó o Acro. Não, tem que comer também, que sobrou alguma coisa aí. Aqui, ó. Tem um ouro aqui, ó. Vem, vem. Vem, vem. Vem, Chiscar, senão eu vou comer. Eu vou comer tudo aqui. O Acro tá com a pata quebrada, ó. Uau. Tá muito longe ou é LL? Tem regra aqui, ó. Vai cair, vai cair. Caraba. A carcaça tá bolando também ali, ó. Vem, mano. Vem comigo aqui, Daniel. Pelo amor de Deus, me ajuda aqui. Ah, você consegue, cara. Você é o melhor de todos aí. É, pô, Deus. Eu gostei dele, gostei. Cuidado, vai quebrar a perna aí, ó. Então. Tem que subir. Tem que subir, gente. Ó o Contapu. Tô, tô, tô. Daniel também. É, também. É, tem que matar isso aí, ó. Sangramento dele acabou, provavelmente. Não, não, não acaba, não. Não acaba. Do Acro, não? Não. Sangramento se foi, eu acho. Ele quer mudar pra um lugar mais estável. Ele, lá tem, lá tem Rex lá na, 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 em cima da torre, lá. Tá sangrando ainda lá, pô. Tem Rex. Tem Rex grandão na torre? De quem que é o Rex? Não, tá lá. Não sei. Deixa ele ir lá. Vai matar o adulto, nós pega o menor. Na agonia não, na agonia. Deixa ele subir. Deixa ele sangrar, ele tá sangrando. Acredito de tempo, tá ligado? E aquele X-Nob ali, ó. Eu tô, tô, tô jovem, hein? X-K, cuidado de sair. O Rex pode pegar pela traseira aí. Não, ele tá lá no... Vai pegar, não. Ele tá lá na torre. Ele tá numa subida. Ele tá numa subida. Eu acho que eu vou arriscar, hein? Não, não, calma, calma, calma. O Rex vai pegar o adulto. Aí nós pega o outro, vai ficar só pra nós. Relaxa. É, é verdade. Tô muito ansioso, cara. O Rex já sai no chão de... Deixa, 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 deixa. O Rex vai pegar o adulto, calma. É só ameaçar, só. É só pra ele entrar em choque. Fala que vai pegar o pequeno. Vamos acercar. Aí o Rex tá na hora. Tem que ver onde o Rex tá, talvez. Em cima da torre. Em cima da torre o Rex tá. Em cima da torre o Rex tá. Em cima da torre o Rex. Eles estão indo beber água. Calma, né? Deve estar indo com esse bicho beber água. Deixa o Rex. Deixa o Rex a final nele. Ó, então não bode. Cuidado. Aqui é árvore, mano. Eles travam na árvore. Cadê o Rex? Eu não tô pegando o Rex? Então derrugou. Não. Então derrugou o Rex. Vai matar o Rex. Vai matar o Rex. Taca o pequeno, ataca o pequeno. Ataca o pequeno, ataca o pequeno. Vai mordir, mordir. Vamos pegar o pequeno. Pegar o pequeno. O rex O adulto ta voltando Cuidado que o grande ta voltando Cuidado 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 Ah Malco não Vem pra cá Malco O adulto Cuidado Malco cuidado o adulto O rex levantou Ih o rex vai pegar eles Ih agora lascou Ih não pega o pequeno não O rex Pegou o pequeno Ah rex maldito Fica em cima do grande Eu to aqui me recuperando Você tomou a mordida ou não? Tomei do pequeno Me enganchei na porra do armário Armário? Cadê o grandão? O grandão ta aqui O grandão ta aqui atrás de mim Atrás de quem? Vamos morder ele Morde ele Ele ta bem forte também Ah mas que grandão filha da puta Não podia ter mordido o grande bicho Pois é cara Ta acordado ai Rock Ele ta ai na sua frente Rock Ele ta dando uma volta lá Ta lá em cima Não deixa ele vim pro meu lado não Eu vou jogar não Shibush ta contigo ai Cadê o Que merda Ele ta descida la Qual que é a caça do rex Ah o rex logou aqui ó O rex logou aqui em cima O rex logou aqui E ai menor Era outro rex O rex logou aqui O rex logou aqui O rex logou aqui E acabou a caça do rex Tem uma salada ali pra mim? Vai descer a ladeira o rex logou aqui O rex logou aqui O rex logou aqui Cadê ele? O arco desceu? Não O arco ta descendo aqui ó Descendo aqui aonde? Aqui Descendo no lugar que ele estava E ficava indo na direção do James Ah ta Vamo lá Vamo quebrar a perna deles Vamo quebrar a perna deles Vamo Os rex estão aqui na minha frente Tem Ah com certeza O rex veio de atacar o adulto Ataca o filhote Que merda Nem que ele podia quebrar a perna, se desgraça. Tô com fome, mano. Tô com fome, véi. Eu também, eu também. Ah, tem um pistaco aqui, eu acho que tá bem aqui embaixo. Ali, ali, o Daniel vai matar, o Daniel vai matar. Tá com o Daniel, o pistaco. Ah, acabar com ele aqui. Eu tô com sede, véi. Ah, tem um lava morto ali, eu acho que rebolou da montanha. Tem alguém aqui com muita fome, morrendo, tomando tela. É, o L-L-A-K-K. Vai começar a tela, já. Alguém aqui no Daniel, o Paisão. Eu preciso pegar a água, véi. Vamos lá pro gêmeo, não esquece, o aqua vai descer. Agora tá todo mundo adulto. Aqui no Daniel, o Paisão. Peraí. Tinha uma galinha aqui, ó. Não, se você matar, me fala que eu como aqui. Ele tá no bote, o aqua ele tá vendo ali que ele tá no bote. Eu acho que o L-L, não é? L-L, cuidado que o aqua tá indo pra ir, viu? Tem umas coisas aí, ó, Malco. Tem que sair, Malco. Ah, tá galinha ali, ó. Tem que comer aqui. Tem bastante agora. Passou do meu lado, véi, isso é doido. Não vou lá em cima beber água não, mano. Vem aqui. Vem lá pros gêmeos, véi. Eu já tô aqui embaixo, mano. Tem um lado aqui. Pega aí, espera eles aí. Deixa eles comer carcaça. Eu tenho que beber água, mano. Eu também, eu também. Tô com 12% Tô vendo lá. Aqui, tá aqui embaixo. Aqui, ó. Tá andando do meu lado. Eu acho que ele quer deslogar, véi. Deixa não. Não deixa, não deixa não. Ih, o Malco morreu. Eu? É. Por quê? Ué, tu tá flutuando pra mim aqui. Nada. Tô boa. Vai. Passa com que eu quebra a perna. Cadê ele? Tá na moita ali, ó. Pega aquela pedra ali, ó. Tá como você aceitar um bote. Aqui, ele não deixa ele deslogar, não. Não, tô vendo ali, não. Pelo, pro meu lado aqui. É que eu tô escondido numa pedra aqui, véi. Eu não consigo ver certo onde ele tá. Não, fica aí, fica aí, fica aí. Pô, já tá notificando de novo esse jogo. Porra. Tá onde, tá? Tá na minha reta aqui, na minha reta. Dudo que essas pedras aí pra nós é um... É morte, certo? Ele tá aí nessas duas pedras aí. Essa colorida e a de lá, ó. Na moita. Não sei se ele tá no bote, se ele tá deitado. Mas ele tá aí. Ele tá aqui, ó. Achei já ele. Tá deitado? Morde ele, que aí ele não vai poder... Onde que essa galinha aqui morreu aqui? Morde, 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 morde. Tem comida aí? Paesão. Mordendo, 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 mordendo. Morde, 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 morde. Uma galinha com o paesão aqui, ó. Aqui em cima aqui, ó. Morde, morde, morde. Pugada. É só tapugada. É só tapugada? Sobe nessa reta aqui, ó. Que você vai ver lá em cima ali, ó. Não, Malcolm. Não vai não, Malcolm. Não vai não, Malcolm. Não vai não, Malcolm. Não vai não, Malcolm. Vai morrer. Vaza, vaza, vaza. Ele levantou. Tá sangrando pra caralho. Mordeu uma estrela. Boa, pessoal. Boa. Tá no bote. Tá no bote. Não vai não. Não vai não, Daniel. Não vai não. Tem sangrado. Cuidado, Rock. Ele tá no bote. Vai passar na frente dele. Tá longe. Tá longe. Tá longe. Tá longe. Tá longe. Vamos só seguir. Vamos só seguir. Quando ele tentar deitar, nós morda de novo. Tá escurecendo. Deu umas 30 mordidas nele. Ele nem tava se ligando. Se ligar tá FK. É. Eu tava esperando uns 30 segundos pra... Ó, ele tá indo. Ele tá indo. Não agonia não. Não agonia não. Mantente tanto. Tem outro. Tem outro. Tem dois. Três. 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 Vão passar mordendo. Eles vão morder ele. Vão matar ele. Ele vai perder o acro dele. Se tiver junto, não vai não. Tá no bot. Tá no bot. Tem dois. Tem dois, mano. Um não tá full não, velho. Não tá full. Eu estou protegendo ele, tá ligado? É três. Acro é três só. Tril de acro. Você quer arriscar ou velho? Bora. Vamos no bot. Vamos com a nossa slide. Então vamos. Eles estão aí embaixo de uma árvore. Um pouquinho pra esquerda de você. Qual que é a direção melhor? A minha ou a do Leandro? Você tá indo reto em direção a eles, mano. Malco. Tá mesmo. Também tá aqui também. Tá vindo a frente free aí, viu? Dentro de lado. O Dani é Lady aí. Tá neles pra mim. Tá passei do lado deles. Tá aqui do meu lado. Tá no bot, Daniel? Um tá no bot. Tem Dillo também. Cuidado, hein, mano. Tem Dillo. Tem Dillo pra minha direita. Vocês olhando pra mim aqui. Tá na esquerda do Chase. Eu não enxergo nada, cara. Não dá pra ver nada. Tá muito escuro. Ah, Dillo é da hora, hein, mano. Ô, bichinho. Tão na torna dele. Caralho, mano. Fica mais aí, Daniel? Eu passei do lado deles, mano. Fica mais do lado. Fica mais do lado. Ó. Caralho, pai. Só que susto, velho. Pera, junta todo mundo aqui em volta deles aqui, ó. Eu não sei, gente. Vamos dar a volta neles. Cada um fica de um lado. Ah, não sei nem onde esses caras tá, miado. Eu também não, mas eu tô arriscando aqui, ó. Morrer é um dia só. Vai no bot, vai no bot pra não fazer zoada. Então, eu passei correndo normal se ele... Aqui, ó. Tá aqui na minha frente eles, ó. Só vindo LL. Achei, achei. Tá deitado. Vou passar mordendo. Tem um no bot, tem um no bot. Tem dois deitados e um no bot. Mordi, mordi, mordi. Boa. Ó, levantou. Vai dar água e boost. Levantou, deitou. Levantou, deitou. Tem dois, tem dois no bot. Que susto, maluco. Cuidado, cuidado. É, dura isso. Saber pra que lado que eu vou. Tô vendo ele aqui, ó. Chega mais perto, Malco. Tu enxerga isso primeiro. Tem um na minha direção no bot. Maquel, cê tá no... Tá no N? Ó, os dois tão... Eu tô usando aqui todos aqui. Tá usando o N ou cê tá... Eu tô usando o Gama. Grita, grita, Daniel. Grita, Daniel. O Gama tá bichado ainda, porque não é possível, mano. Grita, Daniel. Ele está bem na nossa frente aqui, paizão. XK grita. XK grita. Grita, Daniel. Malco, vai bem no Trisca, Malco. Cê não consegue ver eles aí, paizão. Na sua frente. Ó, eles tão... Eles tão aqui na... Caralho. Em cada mato aqui, ó. Tô vendo, tô vendo. Tô vendo. Ei. Não, Malco. Tu vai de frente, Malco. Cuidado. Passou. Boa, boa. Nossa. Deslogou. Um deslogou. Deslogou. Um deles deslogou. Só dois agora. Tá sangrando. Tava deitado, deslogou. É... Ele tava todo fodido. Deixei ele em tela trailer. Falei, paizão. Aizão, tão subindo em você. Corre daí, meu. Malco, tá na sua frente aí, Malco. No bot aí. Sai daí, Malco. Tão subindo aí, pessoal. Cuidado. Sem visão. Vamos bem devagarinho, velho. Tão no bot. Vocês perderam eles? Eles tão saindo pela direita aqui. Lembra de não pular descendo, viu, pessoal? Se for pular, pula subindo. Qual lado que eles tão? Qual lado que eles tão? Do seu lado esquerdo, Malco. Aqui, ó. Aqui, ó. Malco, aqui, ó. Malco, aqui, ó. Pra cá. Tá vendo onde eu tô aqui? Tá pra cá. Já vi ele, já. Paizão, paizão, paizão. Aqui, ó. Aqui no paizão. Farejo que eles tão sangrando também, então. Vou farejar pra ver se eles tão sangrando. Não? Porque eu mordi os dois. É, tô sangrando, tô sangrando, tô sangrando. Eu também mordi. Tão sangrando. Quem tá tendo visão deles aí? Eu. Eu. Rock. Rock e paizão. Perto do Rock e paizão. Olha lá as pegadas deles de sangue, né? É, cheio de sangue. Se tu faria, já tu vê. Um deles deitou ali, viu, mano? Da direita deitou, viu? O outro deslogou lá, em combate? Aham. Deslogou. Aí, mano. O da direita tá deitado, viu, Rock? Tá um de bot pra mim. Tem um de bot pra mim. O outro pode passar mordendo, Daniel. Tem um olhando pra mim, Daniel. Calma, mano. Tem um de bot pra mim. Tem um de frente pra mim, olhando pra mim, ó. O da direita aí tá deitado. Parece que tá deslogando até, mano. Tá nem olhando pro lado do Daniel. Boa, boa. Esses cara tá deslogando, viu, mano? Deslogou um. O outro tá deslogando também, tenho certeza. Deslogou também. Deslogou também, velho. Tchau, 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 tchau.